O meu dinheiro tem o cheiro do azarro E o seu saque já exalou Os olhos dessa bandida Quando viu até brilhou Disse taioba, tu achou um tesouro Eu tava pesadão de ouro Como tu consegue isso? O sirene é um ator famoso Falei bandida Vamos curtir a vida Para de perguntar Tá parecendo uma jornalista Ou pra Las Vegas Quero apostar dinheiro O jogo é de azar O amor canta acerteiro Ficou bolada Sem entender nada Apostei um milhão Só na primeira rodada O meu dinheiro tem o cheiro do azarro E o seu saque já exalou Os olhos dessa bandida Quando viu até brilhou Disse taioba, tu achou um tesouro Eu tava pesadão de ouro Como tu consegue isso? O sirene é um ator famoso Falei bandida Vamos curtir a vida Para de perguntar Tá parecendo uma jornalista Ou pra Las Vegas Quero apostar dinheiro O jogo é de azar O amor canta acerteiro Ficou bolada Sem entender nada Apostei um milhão Só na primeira rodada